é importante a gente tá manchando né essa planta aqui lembrando que ela tá totalmente aqui na sombra mas eu vou iluminar o amarelo branco e um pouco de verde ver se eu vou iluminar em alguns pontos são detalhes importantes né limpo o pincel e dou uma esfumada aqui aqui eu posso fazer um detalhe né do meio dela terra de siena natural com branco aqui eu vou criar uma estrutura onde eu vou colocar algumas folhagens nessa primeira estrutura agora eu já defini as minhas folhas como serão verde oliva com um pouco de azul cerúleo e aí 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 agora com este pincel 411 número 2 pincel 411 número 2 eu vou criar agora detalhes minuciosos eu vou criar agora detalhes minuciosos pegar aqui o azul com um pouco de branco mas um pouco mais claro e aí eu vou aplicar em alguns pontos e aí e aí e aí isso cria uma espécie de Reflexo É um efeito até muito sutil, não dá nem para perceber tanto. Uma imagem branca aqui com azul, eu faço um brilho. O azul aqui novamente, branco com vermelho óxido, novamente aqui fazer como se fosse a folha enferrujada. Isso dá até um limite na nossa folha, então é um efeito muito legal. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.